Você vai ter que adorar o meu sorriso Você não pode imaginar o que eu consigo Você precisa mais de mim do que eu preciso de você Pra ser feliz Você vai me tomar, mas eu tomo de volta Teu carro é blindado, Deus é minha escolta E a felicidade bate em minha porta Cada vez que um amigo vem me ver Eu posso tropeçar, mas sempre me levanto Em vez de lamentar ou de chorar, eu canto Por causa disso é que eu não envelheço tanto Nem tenho medo, nem soube esconder Sou brasileiro, sofrido, tô desempregado Largado no mundo, sozinho, sem nada Não sei nada pra fazer e nada pra perder Meu Deus, tá tudo errado O poder só pensa no poder, tá cada vez mais vício A minha lata vazia, o inimigo tá por perto Mas sou brasileiro, eu dou um jeito Eu me respeito, eu não aceito Eu vou lutar por meu direito Eu quero, eu meto os peios Você vai ter que adorar o meu sorriso Você não pode imaginar o que eu percebo Você precisa mais de mim do que eu preciso de você Pra ser feliz Você vai me tomar, mas eu tomo de volta Teu carro é blindado, Deus é minha escolta E a felicidade bate em minha porta Cada vez que um amigo vem me ver Eu posso tropeçar, mas sempre me levanto Em vez de lamentar ou de chorar, eu canto Por causa disso é que eu não envelheço tanto Nem tenho medo, nem soube esconder Sou brasileiro, sofrido, tô desempregado Largado no mundo, sozinho, sem nada Não sei nada pra fazer e nada pra perder Meu Deus, tá tudo errado O poder só pensa no poder, tá cada vez mais vício A minha lata vazia, o inimigo tá por perto Mas sou brasileiro, eu dou um jeito Eu me respeito, eu não aceito Eu vou lutar por meu direito Eu quero, eu me despeito